Hoje é dia 13 de setembro de 2021 Uruará completando 34 anos de emancipação Estamos na zona sul da cidade de Uruará Que é o bairro Pimentolândia Nesse momento está sendo feita aqui toda a movimentação Para a inauguração do sistema de abastecimento de água desse bairro Que é para solucionar muitos problemas Que haviam por aqui referente a esse tema O prefeito Gilso Brandão aqui está Vereadores também Temos aqui a presença da escola de música Diego Pontes de Moraes E também dos desbravadores de Uruará A água que era um problema já recorrente aqui do bairro E hoje está solucionado Primeiro com a implantação desse novo sistema de abastecimento de água Com água de extrema qualidade E segundo porque nós também cavamos o poço lá em cima Na parte de cima da Pimentolândia No sistema antigo Que faz a distribuição de água para as casas E como os moradores sempre reclamavam da qualidade da água Que ela tinha grande concentração de sais A água do outro sistema Nós fizemos a solicitação Fomos atendidos com a emenda aqui do deputado Heraldo Estamos aqui com um novo sistema de abastecimento de água Com água de extrema qualidade Em quantidade suficiente para atender o bairro da Pimentolândia Ganha o bairro da Pimentolândia Ganha o município de Uruará E hoje graças a Deus a prefeitura entrega aqui mais um serviço E mais uma obra tão importante para o município E para o bairro da Pimentolândia Em primeiro lugar é agradecer a Deus por estar aqui Fazendo parte desse governo E fazendo parte hoje dessa comemoração de 34 anos de município Quando eu cheguei aqui em 1983 Uruará ainda era uma agrovila Era uma agrovila a qual eu passei ainda um tempo A gente vinha fazer compra aqui Era muito difícil na época E de repente eu já fui um que votei para ajudar Emanicipar este município Graças a Deus Eu ainda estou aqui hoje com 34 anos Após a emanicipação Isso é muito importante É um privilégio de Deus E eu também quero deixar uma mensagem Para todo o povo de Uruará Todo o povo do bairro Pimentolândia E que Deus possa abençoar cada um de nós Nesse momento, nesse período E que venha ter várias comemorações E eu quero participar de várias outras comemorações aqui desse município E que Deus abençoe cada um de nós Que Deus abençoe essa população A essa gestão que está Parabéns, Uruará Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um Uruará que completa 34 anos Uma data festiva, é claro Hoje, antes, já tivemos Mais para o lado oeste de onde estamos Um bolo de 34 metros Que pode ser cortado e saboreado Por parte da população de Uruará As pessoas que estavam aqui no bairro da Pimentolândia E fica nós aqui Do Giro Web TVU Dando também os parabéns Nessa data importante Para esse promissor município De um futuro imenso Parabéns, Uruará Música 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 Música